Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus, pra tua vida amiga Eu acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus, pra tua vida amiga E pela tua vitória também é minha Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer É impossível te esquecer O que você esteja longe, mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar